Hoje é aniversário de Zé Sérgio, que completa 67 anos. Em um rápido ataque, Zé Sérgio recebeu a bola na região da ponta esquerda, posição do camping que brilhou durante toda a sua carreira. Rabiscou a marcação e abriu para Humberto, que cruzou para Serginho Chulapa empurrar para o gol corintiano. Este gol está na memória do torcedor Santista, afinal, o título do Campeonato Paulista 84 é um dos principais da história do Peixe. E Zé Sérgio foi parte importante daquela campanha. O ponteiro veio do São Paulo junto com o próprio Humberto em negociação que envolveu a ida de Pita para o Morumbi. E Zé Sérgio fez muito mais que as belas jogadas de 84. O habilidoso jogador também foi peça importante na disputa da Copa Kirin um ano depois no Japão, quando o Santos bateu na decisão à seleção uruguaia. Parabéns, Zé Sérgio!